Eu tenho uma condição mental que é um pouquinho rara, mas na verdade tu também pode ter, então a gente vai fazer o teste agora. Eu não sabia que eu tinha, mano, e depois que eu descobri a minha vida mudou pra sempre. Já que tu já é inscrito no canal e deu o like, vamos começar. Vai parecer estranho, mas eu quero que tu feche os teus olhos agora. É sério, tá? E dê o olho fechado, mano, por favor, esteja. Eu quero que tu imagine comigo uma maçã. Sabe, uma maçã vermelha assim, maravilhosa, mano, igual dos filmes. Bem vermelha assim, cara, com textura até se tu conseguir ir com um cabinho marrom. Tá conseguindo enxergar a maçã na tua mente? Continua imaginando. Mas, beleza, agora pode abrir os olhos. E olha só, o nível 5 aqui significa que tu imaginou a maçã inteiramente de forma perfeita. No nível 4 tu conseguiu imaginar, mas não assim tão perfeitamente. No nível 3 tu viu assim uma ideia de maçã, só que um pouquinho mais escura. No nível 2 tu quase não viu nada. E no nível 1, mano, literalmente tu não conseguiu imaginar nada. Porque assim, tem pessoas assim como eu que não conseguem imaginar. Essa condição mental se chama a fantasia. E se tu não consegue imaginar nada mesmo, tu tem ela. Então comenta aí, tu consegue imaginar em qual nível que tu tá.